Agora sim começou a música, tá ligado? Ani Rap Cara, há muito tempo que eu não escuto Ani Rap, na moral XG aqui no carrozinho é muito foda, cara O ar me aplica um personagem muito incrível também Bora, até que zina a mixagem, cara Até que você é brabo Caralho Mas faz sentido Só queríamos liberdade O que você sentou no Como perdeu a sua humanidade Esse esquadrão também era nossa família Tanto eu quanto você queremos uma saída Da mãe todo esse mundo Assim como eu planejei Foi por você que eu me sacrifiquei Veja o que eu não verei Acredite em que eu acreditei Eu não soltarei Caralho, tá arrepiando, tá arrepiando Ver que não chegou ao evo e não posso liderar Ou falhar Eu não posso comandar Perponde agora eu que estou no seu lugar Então essa é a visão que você sempre tinha O maior poder Vai pros que menos querem lutar Nossa, mano Você não é tão lindo Mas sinto que em seus olhos não é tão bonito A Sacha morreu, então por que tá rindo? Que garoto da batata Não reconheço mais meu próprio amigo Caralho Você se afastou Por que confiou Na influência de um irmão Que nunca te amou Nossa Caralho Caralho Eu gosto em nós Mudou ao ponto de querer vir me bater Você Nossa Eu entendo O porquê que nós vivemos Não é pra se multiplicar Mas sim pra aproveitar momentos É nem agora Eu entendo Eu preciso te parar Então só mais uma vez Nós precisamos lutar Ai Acabou? Não é? Se acabar assim é sacanagem Explosão Nuclear Quantas mortes vou carregar Sempre me achei fraco mentalmente pra aguentar Mas hoje enxerga o que estou E que não dá mais pra voltar Vai Pois tudo precisa acabar aqui É o filho Sabemos que só existe esse fim Não é? Aprende embora Sinta com o baileiro Não se esconde Através de desculpas Nossa Caralho Caralho Viado Porra Mano Eu gostei muito das frases Tá ligado? Na moral Eu gostei muito dos versos Que o Anyrap mandou nesse som A letra em si Que ele escreveu Tem um peso enorme Pro personagem Tá ligado? Compactou muito com o Armin Caralho Mano É Primeiro verso Que ele tinha mandado Que pra mim Teve um peso do caralho Foi aquele verso Que ele mandou Tá ligado? Nem sempre O Não O poder mais grande Vem pra quem menos Deseja lutar Caralho Mano O peso que essa frase tem Pro Armin Tá ligado? O Armin é um cara Que realmente Ele se arrepende Dos bagulhos que ele fez Mas ele teve que fazer Pro bem da humanidade Pro bem do grupo dele Tá ligado? E o final Mano Esse final aí Ficou muito foda Esse final ficou muito foda Eu gostei tanto Que ele deixou essa parte Aí Tá ligado? Sede Motivation Vou botar assim Sede Motivation De início até o fim Aí ficou tudo preto Falei que tinha acabado Depois ele trouxe Esse negócio agressivo Do Armin Que era o final, né? O final do anime Quem tá acompanhando A temporada final Agora tá lançando A parte 3 Eu acho Da temporada final E caralho, mano Tá muito foda, mano Parabéns ao Anirap Ele é um artista muito foda Ele conseguiu entrar Muito no personagem do Armin Conseguiu trazer Tanto o sentimento dele Tá ligado? Esse sentimento de tristeza Que ele tem Por ter que lutar Com o próprio Irmão Vou botar assim Irmão, tá ligado? Porque mesmo não sendo Irmão de sangue É irmão de coração Ele, o Eren A Mikasa e o Armin Eles cresceram juntos Tá ligado? Então são praticamente Família, tá ligado? E ter que matar o Eren É um bagulho Que eles não querem Tá ligado? Tanto que no anime Eles falam Que a Mikasa E o Armin Não só a Mikasa E o Armin Mas a galeria Também o Jean Galera aí Eles não queriam matar o Eren Porque eles são família Tá ligado? Os caras sofreram pra caralho Juntos São família Mas aí tem que fazer Porque foi tudo arquitetado Né rapaziada? Muito foda Parabéns ao Anirap Pelo projeto Muito da hora mesmo O RT em si Tá ligado? Pô, esse cara é fantástico Galera, parabéns aí Recomendo mais sonhos Deixar aqui no Kyodin E mais sonhos aí Do Anirap A gente tá reagindo Que faz bastante tempo Que a gente tá em Raja One também Tamo junto demais E valeu Até o próximo React rapaziada Tchau